Ampliar as perspectivas de futuro é o que move os negócios, não é mesmo? E quando esse futuro tem a chance de ser construído em parceria com uma das maiores companhias de saneamento do país, os negócios podem transformar vidas. Mirando o futuro, a BRK convida empresários, comerciantes e empreendedores a fazerem parte do catálogo de potenciais fornecedores da empresa, valorizando e incentivando fornecedores regionais. Para que sua empresa participe do programa, é necessário estar sediada no mesmo estado ou município onde atuamos e ainda não ter relação comercial com a BRK. O processo de cadastro é simples. Acesse fornecedoresbrk.com.br. Nessa página, você encontra todas as orientações e um manual descritivo para se tornar um fornecedor da BRK. Leia atentamente as informações. Siga em frente e clique em Cadastre-se. Aqui, você deve preencher todas as informações solicitadas de acordo com os dados de sua empresa. Esse é um pré-cadastro, sem custo. A partir desse preenchimento, sua empresa já está habilitada para participar de processos de concorrência da BRK. Basta que envie suas propostas técnicas e comerciais quando acionada pela companhia. Agora, com o Simpyspec pré-cadastro, qualquer fornecedor local ou regional pode acessar a nossa base. E com isso, participar de todos os processos concorrenciais da nossa empresa. Buscamos estimular a participação dos fornecedores locais e regionais nos processos de concorrência e também desenvolver economia local. Contamos com vocês. Após vencer uma concorrência, a empresa passa por um processo de homologação cadastral. Isso é importante para garantir o atendimento dos padrões de excelência, integridade, segurança e compromisso socioambiental esperados pela BRK. O processo de homologação cadastral é feito por nosso parceiro CETRAS, gestão de fornecedores, que classifica cada fornecedor de acordo com o faturamento anual estimado junto à BRK e pelos produtos ou serviços fornecidos. Fornecedores com faturamento anual junto à BRK até R$ 600 mil devem passar por um processo de certificação gratuito para obter a homologação. Fornecedores com faturamento anual junto à BRK até R$ 1 milhão ou que a contratação tenha exigência de requisitos técnicos devem passar pelo processo ouro de certificação. O custo é a partir de R$ 900. Fornecedores com faturamento anual junto à BRK acima de R$ 1 milhão ou que a contratação tenha exigência de requisitos técnicos que sejam classificados como estratégicos e necessitem de análise financeira devem passar pelo processo platinum de certificação. Neste caso, o custo é a partir de R$ 1.887,75. Pronto! Com a homologação aprovada, sua empresa se torna uma parceira oficial da BRK e começa a contribuir com o propósito de levar o saneamento para muito além do básico.